Eu tenho uma ótima novidade pra você, a coleção Primavera Verão 2000 da extensão de moda já está aqui nesse espaço reservado pra você que tem bom gosto, aliado a um super atendimento. Então venha conhecer as novidades da coleção Primavera Verão 2000 no espaço completo. Olha, aqui você tem calçados, tem também acessórios e aqui na promoção eles vão fazer o seguinte, tudo em 3 vezes sem juros e acima de 250 reais em 5 vezes sem juros. Aproveite que você tem estacionamento com todo o conforto, segurança, uma linha de acessórios completa, tem a área de recriação, a ponta de estoque também você encontra a coleção de inverno com até 50% de desconto e as novidades da loja, que é uma delícia comprar as novidades aqui da extensão de moda. Exemplo, esse conjunto aqui, a saia cotron bordado mais a regata cotron bordado, 3 parcelas de R$ 36,76 sem juros. Tem mais, calça jeans, olha só o detalhe, barrada com flor, 3 parcelas de R$ 15,46 sem juros também. Uma linha completa você vai encontrar aqui, a camiseta bordada também com preço especial, 3 parcelas de R$ 9,90, 3 parcelas sem juros. E agora, esse conjunto de calça e top modal lean, 3 parcelas de R$ 38,96. Além disso, você vai ter um preço especial em tudo, acessórios, bolsas, joterias, tudo no espaço completo. Extensão de moda, tem mais, aqui você tem blusas cigana, lycra, 3 parcelas de R$ 13,30. Extensão de moda, com tudo que você tem direito, e mais, na ponta de estoque, como já falei, até 50% de desconto na linha de inverno, tá? Venha conhecer, de segunda a sábado, das 10h às 19h30, domingo até às 18h. Rua do Tatapé, número 20, próximo ao Corinthians, informações 294-4013. A coleção Primavera Verão 2000 da extensão de moda está te esperando, então não perca tempo, venha correndo. A coleção Primavera Verão 2000 da extensão de moda está te esperando, então não perca tempo.